Ondas de uma tsunami causadas por uma gigante erupção vulcânica submarina atingiram o país de Tonga. Imagens divulgadas nas mídias sociais mostraram água entrando em uma igreja e várias casas, e testemunhas disseram que as cinzas estavam caindo sobre a capital, no Kualofa. Um alerta de tsunami fez com que os moradores fossem para terrenos mais altos. A erupção do vulcão Gatombe enviou ondas de choque em todo o Pacífico Sul. A capital de Tonga fica a apenas 65 quilômetros ao norte do vulcão. Uma moradora de Tonga, Mertalfa, disse que a erupção ocorreu enquanto sua família se preparava para o jantar, e seu irmão mais novo pensou que bombas estavam explodindo nas proximidades. Meu primeiro instinto foi me esconder debaixo da mesa, peguei minha irmãzinha e gritei para meus pais e outras pessoas na casa fazerem o mesmo, disse ela ao site de notícias neozelandês. Talfa disse que a próxima coisa que ela viu foi a água invadindo sua casa. Você podia ouvir gritos em todos os lugares, pessoas gritando por segurança, para que todos chegassem a um terreno mais alto, acrescentou ela. As nuvens de gás, fumaça e cinza saindo do vulcão atingiram 20 quilômetros no céu, disse o Serviço Geológico de Tonga. Esta não é a primeira vez que este vulcão entra em erupção, pois a estação de notícias local RNZ informou que estava em erupção intermitente no final de dezembro, mas desde então foi declarado inativo. A última erupção foi em 20 de dezembro, embora Kula tenha dito que a erupção de sábado foi cerca de sete vezes mais poderosa e continua a crescer. A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia alertou sobre correntes fortes e incomuns, juntamente com ondas imprevisíveis nas costas norte da Ilha do Norte. A ilha de Fiji emitiu um aviso de alerta aos moradores que vivem perto da costa para se mudarem para terrenos mais altos.